Gente, eu queria encerrar essa live pedindo para você dizer para a gente, diante de tudo isso que você disse, toda essa explicação que você fez, apesar de a gente dizer que a eleição não vai mudar a vida e etc., por que as pessoas deveriam, então, votar no PSTU? Queria que você encerrasse, então, com essa consideração. Eu acho, e nós estamos pedindo voto nos candidatos do PSTU, em todos os lugares que nós apresentamos candidatura, porque o voto no PSTU é o único voto nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo que fortalece o caminho da organização e da luta da classe trabalhadora para que a gente possa promover as mudanças de fundo na estrutura econômica, social e política do país, de maneira a poder atender aquelas que são as demandas mais imediatas da população para que as pessoas possam ter uma vida digna. Não é possível isso por fora de uma ideia que aponte no sentido da transformação socialista do país que nós vivemos. Nós precisamos avançar na organização, na luta da classe trabalhadora para fazermos uma revolução nesse país, colocarmos no governo do país um governo dos conselhos populares, da classe operária, do povo pobre, de todos os setores explorados e oprimidos da sociedade, para que a gente possa, de fato, mudar o nosso país e solucionar os problemas que afligem a nossa vida, que transformam a vida da classe trabalhadora e do povo pobre no verdadeiro inferno que é o nosso país. É essa a vida que o capitalismo nos reserva, de injustiça, de desigualdade, de violência, de discriminação. É isso que o capitalismo reserva à ampla maioria da população. E o PSTU é o partido, é o único partido nesse processo eleitoral que defende um caminho que pode, de fato, levar o nosso povo, a classe trabalhadora brasileira a se libertar dessa situação. Em primeiro lugar, essa é a razão pela qual é muito importante votar no PSTU. Cada voto no PSTU é um voto para fortalecer esse caminho e cada voto que deixamos de dar para as alternativas da burguesia ou para esses partidos que se reclamam da classe trabalhadora mas defendem a conciliação com a burguesia, não querem acabar com o capitalismo, é um voto que vai enfraquecê-los. Portanto, todo voto que nós tirarmos do lado de lá para o PSTU é um voto que fortalece a luta e enfraquece os inimigos da classe trabalhadora. Em segundo lugar, porque é importante eleger para a Câmara de Vereadores, para as prefeituras, pessoas que vão colocar o seu mandato não só a serviço de enfrentar aqueles problemas concretos que nós temos em cada município, mas também a serviço de fortalecer esse processo de organização e de luta da classe trabalhadora. Nesse sentido, não é indiferente quem vai ser eleito. Se nós tivéssemos... Eu estava conversando com os companheiros de São José esses dias e perguntava a eles, vocês acompanharam agora, o país inteiro acompanhou a tragédia patrocinada pela Embraer, em plena pandemia, demitiu, ameaçou a demissão de 2.500 trabalhadores, anunciou a demissão de 2.500 trabalhadores, em plena pandemia. E eu perguntava aos companheiros, faria diferença ou não se numa situação como essa, o prefeito de São José dos Campos, os vereadores que estão na Câmara Municipal, fosse lá para a porta da fábrica, junto com os trabalhadores, para parar todo mundo, chamar a população da cidade a se mobilizar junto com os trabalhadores da Embraer, para exigir do governo federal, exigir das autoridades uma medida que impedisse essa barbaridade que a empresa fez. Faria diferença ou não faria diferença? Nós sabemos que faria diferença. Infelizmente, o prefeito ficou do lado da Embraer. Mal e paricamente, depois de muita briga, aceitou receber uma comissão, mas não tomou nenhuma atitude contra a barbaridade que foi patrocinada por uma parte da população da cidade. Então, nós queremos, sim, garantir a eleição de vereadores, de prefeitos, do PSTU, porque isso fortalece a luta e a organização da classe trabalhadora para mudar esse país. Então, essa é a razão pela qual nós achamos que é importante votar no PSTU. Agora, o PSTU, ele não pede só o voto dos trabalhadores. O voto, ele é muito importante. Mas nós queremos também, daqueles companheiros, daquelas companheiras que concordam com essas ideias, com essa necessidade de uma transformação mais de fundo na sociedade que nós defendemos, que nos ajude a avançar na construção de uma organização que, para essa luta, é fundamental. O processo da revolução no país, eu diria que ele depende de duas condições. A primeira condição, quem vai gerar, inclusive, não somos nem nós, não. É o próprio capitalismo. O capitalismo, com essa sua natureza, para poder garantir a sobrevivência do capital, garantir o crescimento da riqueza de forma infinita dos bilionários aí do planeta, ele precisa impor à maioria da população, à classe trabalhadora, à juventude, uma situação cada vez mais miserável de vida. Não é coincidência, nem capricho de um governo ou de outro, que as condições de vida da população só pioram, ao mesmo tempo que a produção de riqueza na sociedade só aumenta. É um paradoxo isso. Nunca se produziu tanta riqueza na sociedade humana como se produziu nos últimos 100, 150 anos. E nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Agora, com a pandemia, vai passar de um bilhão de pessoas. O mundo produz hoje, para vocês terem uma ideia, gente, o equivalente a 2.770 calorias por habitante do planeta. 2.770 calorias por habitante do planeta. É a quantidade de alimento que o mundo produz hoje. Sabe qual é a necessidade de um ser humano normal? 2.000 calorias. Qual é a explicação para termos um bilhão de pessoas que passam fome nesse planeta? Sabe qual é a explicação? É que o alimento que é produzido não é alimento para o povo, é mercadoria. Tem que dar lucro. Se não der lucro, lasque-se, as pessoas vão passar fome. Então, isso é o capitalismo. Então, desde esse ponto de vista, essa situação, ou seja, essa miséria, essa violência, essa desigualdade, é o que vai levar as pessoas a se revoltar cada vez mais. Esse descontentamento que a gente sente por baixo hoje, em tudo quanto é lugar que a gente conversa com as pessoas, com a nossa família, com os nossos vizinhos, na empresa que a gente trabalha, na escola que a gente estuda, esse descontentamento tende a crescer. E é isso que vai levar a uma revolta da população, como a gente está vendo no Chile, desde outubro do ano passado. Nós vimos agora, domingo passado, outra manifestação multitudinária no Chile. Está um levante revolucionário na Nigéria agora também. Nós tivemos um processo amplo de mobilização aqui na Colômbia, dias atrás. Esses processos, essas explosões sociais, é o que pode dar origem ao processo revolucionário. E elas são geradas por essa miséria, pela desigualdade e pela violência que o capitalismo reserva à ampla maioria da população. Então, o capitalismo cria a primeira, digamos assim, condição para a superação do próprio sistema. É isso que o Marx falava, que o capitalismo engendra, ele cria as condições da sua própria destruição. Porque ele impõe às pessoas, com toda essa enganação que ele faz com as eleições, com tudo isso, ele impõe às pessoas condições de vidas que são cada vez mais insuportáveis. Isso vai gerar o levante popular. Isso vai levar à insurreição ali na frente, que é a primeira condição fundamental para fazer revolução, que é a força, é o povo na rua, mobilizado, tem força para mudar o país. Qual é a outra condição, gente? É um polo consciente para essa mobilização. Porque também não adianta só a revolta do povo se o povo não sabe o que fazer para mudar o país. É preciso dar consciência a essa revolta, transformá-la numa revolução socialista, que tire essas instituições que controlam hoje a nossa sociedade e coloque no lugar outras instituições da nossa classe, conselhos populares, outras organizações da classe trabalhadora que vão controlar a sociedade e transformar a sociedade. Isso depende de um polo consciente. Esse polo consciente é o partido. No Brasil, é o PSTU, como parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, que é a corrente que a gente constrói em todo mundo, que é a nossa internacional. Então, nós queremos também dos camaradas que têm consciência, que concordam com essa necessidade de mudar a sociedade, que vieram nos ajudar a construir esse partido. Porque nós precisamos construir esse polo consciente e, desde agora, nós não vamos improvisar esse processo quando houver uma insurreição popular lá na frente. Nós precisamos tratar de fazer crescer o PSTU, estabelecer laços desse partido nos centros políticos, nos centros econômicos e populacionais mais importantes do país, estabelecer laços com amplos setores da população. Para quando essa revolta ocorrer? Nós temos condições de canalizar essa revolta para fazer uma revolução e transformar o país. Então, a primeira tarefa, que é uma tarefa de todos nesse momento, é tratar de votar no PSTU, para fortalecer esse processo de organização, esse processo de lutas, para enfraquecer os nossos inimigos, para nós podermos votar na Câmara de Vereadores, garantirmos mandatos, que estejam a serviço da luta e da organização, da difusão dessas ideias para a população. Agora, há uma segunda necessidade que é muito importante dos companheiros, das companheiras, dos jovens, que têm essa ideia, que sonham com essa necessidade de mudança do nosso país, para que a nossa população, o nosso povo, possa ter uma vida digna, venha se somar à construção do PSTU, venham construir conosco esse partido. Porque esse polo consciente, ele é absolutamente fundamental, ele é a segunda condição que é fundamental para que nós possamos avançar no sentido das mudanças que nós precisamos fazer no Brasil e com as mudanças que nós precisamos fazer na vida do nosso povo, que é superar essa sociedade, abrir caminho para a construção do socialismo aqui e em todos os países do mundo. Então, esse é o recado que eu queria deixar, o Merita, aqui no final da nossa conversa, que é, sim, voto no PSTU por essas razões e queria reforçar esse chamado, a que os companheiros, as companheiras, venham nos ajudar, da forma que cada um puder, mas venham nos ajudar na construção do PSTU, porque essa tarefa, a construção dessa organização é decisiva para o objetivo maior que nós temos. E nós haveremos, com a nossa luta, com a nossa organização, com a construção desse polo consciente, nós haveremos de superar o capitalismo e de construir uma sociedade onde todos e todas possamos viver como seres humanos que nós somos, sem exploração, sem opressão de qualquer tipo, como seres humanos de forma plena e não como escravos de banqueiros, como escravos de grandes empresários que nós somos nessa sociedade capitalista em que nós vivemos. É isso, gente. Vem conosco, Palúcio. Perfeito, Zé. Muito bom. É sempre muito bom conversar com você. Tenho certeza que a militância sai orgulhosa.